Tá fazendo quase um ano que eu tô casado com a Mariazinha Eu sou o marido dela e ela é esposa minha Acabou-se a brincadeira e eu chamei o que nós tinha Não pego na mãozinha dela e a coitadinha não pega na minha Não pego na mãozinha dela e a coitadinha não pega na minha Eu beijava a boca dela e ela beijava a minha Assim o tempo foi passando e eu gostando sempre da Mariazinha Agora nós tamo casado, cuidando de nossa filhinha Já tão me esperando outra que se Deus quiser vai te chamar Rosinha Já tão me esperando outra que se Deus quiser vai te chamar Rosinha Quando for daqui um tempo, sou pai de duas filhinhas Eu mesmo fui o culpado nessa brincadeira minha Mas eu vivo satisfeito dentro de nossa casinha Hoje eu sou muito feliz vivendo sempre ao lado da Mariazinha Hoje eu sou muito feliz vivendo sempre ao lado da Mariazinha Minha primeira filhinha que se chama Leonur Me chamou perdinho dela e assim me perguntou Meu papaininho querido, por que que você casou? Ela responde pra ela, foi por sua causa minha Leonur Ela responde pra ela, foi por sua causa minha Leonur